e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha que daqui é não para para tudo para tudo para tudo que esse cara que já tá no futuro mano esse cara que já tá em 2037 não sei se repararam mas é um deck de o business school com storm no meio só isso eu tenho a dizer vocês o cara falou não mano melhor carta para botar aqui é o storm pode ter certeza eu vou quebrar o meta do db deve estar com um deck com um deck-strap eu vou botar esse storm vai dizer que vai dizer que não sei se foi o caso aqui mas não sei quem ganhou o dado qualquer coisa a esse argumento é muito bom esse argumento é muito bom esse argumento é muito bom o argumento é o seguinte a carta não é ruim porque eu posso para ela com a fingir e não tem problema não tem problema eu embaralho é qualquer cara que você fala não não tem problema a fergite embaralha ela é toda qualquer carta aí tu passa 35 bric no teu deck de não porque você sempre embaralha com a fergite você embaralha 4 cartas com a fergite né na trofei da múligo eu não sei nem o que aconteceu aqui mano eu sei que ele deu oeste na K1 desarei estumou talent já ficou triste já perdeu né já acabou e vou ver o storm se vai ser bom e é você já tá na fergite amigo já tá ganhando o jogo acho que você esquece desse pequeno detalhe e você tá falando efeito da a fergite de comprar você já ganhou esse jogo muito tempo boa bom o storm foi bonzão hein foi bom demais comprou até dois o storm foi tão bom que ele se recusou a negar contra um e agora ele começa né cara lá droga o cara hoje eu tô assento numa tô sem paciência mano porque eu fico as pessoas desistindo de bagulho cara que não tem o menor cabimento mano gama começando é para jogar em volta de extra né droga outra vw lá mano eu não consigo mano eu não consigo o cara tem 70 mil de experiência no bebê mano o cara de baixo na K1 ah mano eu tô até com preguiça de comentar isso tomou fanta pelo menos ele deu chain dessa o que ele deu efeito o que bateu cabeça eu acho né e aí deu e voltou a tomar uma stormizada que ele vai ficar chateado chateado o que é mano e remete caralho o remete o empan a perder de novo por que que eu vou me matar eu não aguento chega eu não quero mais eu não consigo mais assistir nada por que que ele deu o ash nesse bicho mano não pode ser cara por que que as pessoas fazem comigo só pode ser pessoal e o ash na lili na king long na king long não tinha nem que mandar aquela merda e não tem como mano O Vitor hoje tá em um ano, mano, sendo jogado. Tá difícil, mano. Hoje tá difícil. Eu vou até mudar o título da live, que eu não tô mais vendo porra de... De coisa nenhuma. Cadê? De estar dados da transmissão. Porra, eu tô esquecendo de botar A de hoje. Esqueci tudo. Cadê? Sofrendo. Vendo replay do ADB. Pronto. Agora tá certo a porra do nome da live. Puta que pariu. Ah, tô tiltado. Pelo amor de Deus, mano. Eu não aguento mais isso. Manda sub que eu não... Porra. Valeu, Barude. Pelo amor de Deus, Barude. Me ajuda, Barude. Me ajuda aqui, cara. Mas é nove da noite, sexta-feira. E eu tô vendo isso aqui, cara. Por quê, cara? Eu queria aprender BOD, mas ninguém tem porra de replay de BOD nenhum. Começou o ADB. Eu botei o ADB, mano. Eu tinha esquecido. O que aconteceu, mano? Rolou um Zeus aqui. O que o resto tá fazendo? Cara, isso foi maneiro. Não, tá maluco. Isso foi maneiro. Isso foi maneiro. Nash. Isso foi maneiro. Gostei. Gostei, gostei. Isso foi maneiro, mano. Não tem como negar, cara. Alguém pode negar que isso foi maneiro? Porra, valeu, Nets. O Nash tá sofrendo junto comigo aqui, mano. Esse Zeus é bom, mano. Hard make Zeus. Agora sim, tá bom. Beleza. Eu estou mais calmo. Estou mais calmo com esse replay agora. Zeus não é com 11? Não, pô. 12? Ah, vai dar sim. Eu vou beating school. Vai tentar aqui, né? Não, mano. Qualquer deck sendo o primeiro é absurdo. Eu quero ver 100 segundos, essas merda. Todo mundo perde 100 segundos. A gente fica vendo uma match que parece que as pessoas estão jogando, mas tipo assim... Sabe o que aquele maluco tinha que fazer? Qual o nome daquele cara? Data, data... Porra, mano. O cara que faz estatísticas do DB. Tem um nome. Qual que é o nome? Alguém vai me lembrar aí, pô. Quem faz os vídeos no YouTube de estatísticas do DB. Não, porra. Tem um cara que faz... Que tem um canal que toda hora pega lá o top do DB e faz estatísticas de renda de trap. Hakuna. Hakuna Mais Data. Esse cara. Hakuna Mais Data tinha que pegar e fazer estatísticas muito simples, mano. Pegar o top... Alguma coisa do DB e fazer um winrate desconsiderando os decks. Só vendo. A winrate de quem começa. Por game. Por game. Sem ser por match. Por game. Pre-side ou quise-side. E vê. Só, mano. E pegar uma caralhada de jogo. E vê. Só isso, mano. E vê. Tu vai ver, cara, mano. O winrate 100 segundos das pessoas é horrorosa, mano. Horrível. Às vezes ele bota lá, mano, que os caras pegam 60, 70% de winrate. É porque... Mas tinha que ser... É porque é foda. É que tinha que ser... Aqui tem jogos muito ruins, mano. Tem uns caras que são muito ruins. Aí fica difícil. Eita, fiz as joias aqui. É... Mano, mas se tu for fazer isso aí, pô. Faz a mesma coisa que eu falei aqui no LCS. Aí fica cagado demais. Nesse meta, né? Tem meta que é melhor. Mano, mas nesse meta. Aí perdeu. Mas vamos ver. Agora ele vai começar. Vamos ver se ele consegue. Abriu o order. Fez certo, né? Abriu o order contra 3 spells. Combo. Então ele jogou certo nessa daqui, né? Jogou certinho. Abriu o draw, o ash. Risk we catch. Order. Outra 4. Cartas. Isso significa que ele jogou certo. Ele vai trocar esse draw por um... DL. Tá bom também. Ok. Tá bom. Pelo menos essa daí ele vai ganhar, né? Ele deu todas as spells. Não jogo em voz de McKnight. Errou nisso aí. Mais um dia estamos aqui e mais um dia a pessoa vai perder com as cartas do Inseconds, mano. Se essa mão aqui fosse Belly, ele ganhava o jogo. Se fosse Meister, era muito melhor. Não é? Eu tô com ele maluco. Cara, tem uns decks que tinha melhor que fazer o Super Hand Trap, mano. Quebrar a mesa. Quebrar a mesa é uma utopia, mano. É um bagulho que não existe, cara. Tu fala ok pro bagulho, o negócio não bola de um jeito. Olha aí o que vai acontecer, cara. Porque ele falou ok. Tá com essas duas spells na mão. Podia ser Hand Trap, mano, essa porra. Se fosse o Meister, era Belly, mano. Que fosse. Era melhor. Aí agora ele vai jogar contra esse aí, ó. Tomou Dragon, Crystal Wing, a porra toda. Aí tomou um Dispel, isso fodeu. Vai ter que dar Drops in Chen aqui. Se bem que talvez ele ganhe, né, esse jogo. Pera aí. Talvez ele ganhe esse jogo. Ele ganha, né? Ele ganha. Por que ele deu a Trap? Por que o Nex deu essa Trap? Eles são italianos, cara. Acho que ele já tá gastando aqui, já. Ah, porque o Drops tem que negar. Tá, tá, tá. Ele manteve o Dragon. Ah, entendi. Agora eu entendi o que aconteceu. Pô, mas não é melhor manter a Xuxi? Qual a diferença do Dragon pra uma Xuxi nessa match? A Xuxi é melhor, não. Você ainda não descarta a carta da mão, né? Sei lá. Achei bem estranho. É, achei bem estranho. Entendi. Foi bonitinho o que aconteceu, mas... Ele não vai conseguir perder esse jogo? Isso é realmente o que tá acontecendo? Não, não é possível. Não, ele ganha agora, né? É só dar bounce nele mesmo e dar o fracto normal. Ganhou. Parabéns. É, o que aconteceu aqui? Eita! Porra, chegou um monte de gente aí do PK. Valeu eu aí, PK. Chegou um monte de gente. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Fala, galera. Aqui é o Palo PRJ, tá? Tô vendo aqui repli do DB, várias pessoas jogando. Tô analisando aqui, friamente, o que está acontecendo. E tô sofrendo. Confesso que... Estou sofrendo. E aí E aí E aí